Gente, o Vim TV Shop tá trazendo pra vocês as melhores ofertas do Black Friday e hoje eu estou aqui no Copacabana Restaurante, que tá com promoção imperdível até 20% de desconto nas refeições e não é só Black Friday não, Black November durante todo o mês de novembro confere o restaurante aí O Copacabana Restaurante é o melhor e mais barato self-service da região com várias opções de salada e aquele churrasco que todo mundo gosta E o Copacabana aceita todas as formas de pagamento e também é associado pela troca digital Pra quem vier fazer sua refeição, estacionamento gratuito e pra quem não quer sair de casa, pode pedir pelo delivery que aparece na sua tela Não vai perder essa, melhor self-service da região Copacabana Restaurante, dica do Vim TV Shop